Bom, deixa eu colocar aqui o Leandro Caraveli, o rei de Jols. Chico, tudo bom? Olha, Linão. O que você tá? O famoso. Ô Chico, é uma pergunta que eu tenho pra fazer pra você, eu queria que você me ajudasse. É uma pergunta mais comportamental, você entendeu? Pra você me auxiliar, já que você tem uma Harley. Dois amigos meus, vem de São José do Rio Preto, vai passar aqui em Jols. E nós vamos até o Mato Grosso do Sul, ali na ponte Rodo Ferroviária, cruzar um estádio e outro. Um vai ter uma 883 e uma Iron, né? E o outro vai ter uma Sportster 1200. E eu vou ter, vou estar com a minha Vulcan, né? A pergunta que eu faço, qual o comportamento que eu devo ter no meio de duas Harleys? A minha pilotagem tem que ser um pouco mais agressiva? Eu tenho que me recolher ao meu mundo vulcaneiro e deixar os Harleiros tomar conta da pista? Qual que é a sua, qual o comportamento que eu tenho que ter, Chico? Fala aí pra mim. Obrigado, Chico. Beijão. Leandro, eu vou te dar uma consultoria gratuita aqui. Eu, como Harleiro e proprietário de uma moto Harley, que vibra mais do que um cavalo doido, cavalo chucro. Eu lhe digo, você como tem uma moto macia, suave, que pouco vibra, né? E ainda se diz uma Custom ou uma Cruiser, que a gente sabe que não é. Pra você não ficar muito deslocado nesta viagem cabriocrática com essa dupla de jaquetinhas, meus colegas, eu sugiro que você pule na moto. Dê pulinhos. Tipo, como se estivesse engasgando. Ou convulsionando. Pra pelo menos você não se sentir muito desconcertado, muito desconectado dessa realidade, dessa viagem. Porque os seus colegas, os meus coleguinhas, né? Jaquetinhas. Eles vão estar num mundo vibracional da Harley. Principalmente da Sportster. Então, pra você não ficar muito desconectado dessa realidade, vibra junto com eles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho